Olá, muito bom dia produtor, muito bom dia para você que está ligado aqui na programação, já estava aí fazendo os seus negócios nesta manhã de sexta-feira. A partir de agora a gente começa a trazer informações para o seu dia 3 de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Produtor. E a gente começa, claro, abrindo janelas pelo Brasil, trazendo informações sobre o tempo, sobre a previsão em algumas regiões do Brasil, você tem comigo agora imagens ao vivo de Salvador, capital baiana que nesse momento tem aí um céu mais carrancudo, muitas nuvens, mas a temperatura neste momento já está em torno dos 28 graus. A máxima, a mínima, aliás, foi de 25 na madrugada e a máxima hoje pode chegar a 32 graus sem previsão de chuva. Muito obrigado pela companhia aí já de todos os baianos e você de todas as regiões do Brasil. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a abertura de mercado da República Dominicana para a carne suína brasileira. Uma ótima notícia aí começando esta manhã de informações no seu televisor aí. E você vai conferir também informações sobre o período de defeso da piracema, que teve início no dia 1º deste mês e segue até o final de fevereiro. Nessa época fica proibida a pesca de determinadas espécies de peixes em rios e lagos. E a bancada ruralista no Congresso se prepara para derrubar os vetos do presidente Lula ao projeto de lei do Marco Temporal das Terras Indígenas. O assunto volta a ser discutido no Congresso neste dia 9 de novembro. E sobre esse assunto eu converso daqui a pouco com o advogado e professor do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, o Francisco de Godói Bueno. E para você que já acompanhou aí os detalhes do De Olho na Fazenda do Pecuária BR, tem mais oportunidade de negócio esperando você aqui na nossa programação. Então, destaca aí o 21º leilão Fazenda Samambaia e Fazenda Sara, que traz oferta de 160 fêmeas Nelore pintado de vermelho e preto. Como você está vendo aí, a O.S. é pintada de vermelho, mas tem pintada também de preto. Muita qualidade. Será neste sábado a partir da 1h da tarde com realização da Conect Leilões e a transmissão será pelo Agrocanal. Todos os detalhes e muito mais a partir de agora no Bom Dia, Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar, tira leite no burral A rei e o cavalo tem gado pra campear Oito horas, vinte e um minutos. A partir de agora você vai ficar com as informações do Bom Dia, Produtor. Eu quero começar, claro, fazendo aquele clássico convite pra você participar com a gente pelo 67992647810. E lembrando que se você, porventura, vai precisar sair da televisão, leva a gente com você. Estamos ao vivo pelo portal sba1.com e também pela página do Canal do Boi lá no Facebook. Bom, os produtores de leite do país aguardam para os próximos dias uma definição do governo sobre a importação do produto dos países do Mercosul. Nessa semana, uma mobilização em Brasília cobrou rapidez do Ministério da Agricultura sobre o tema. Vamos saber detalhes na reportagem da Flávia Rabelo. No Encontro Nacional do Setor Leiteiro, na Câmara dos Deputados, técnicos, parlamentares e representantes das entidades do setor lácteo debateram a situação atual da produção. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, mandou um representante para o debate e definiu qual a estratégia que deve ser usada para enfrentar a crise. A CNA defende uma salvaguarda para o setor do leite enfrentar os subsídios dos países do Mercosul. Salvaguarda, se já tem, foi citado aqui hoje, se nós não podemos exportar açúcar, porque existe proteção do açúcar de beterraba da Argentina, da mesma forma nós não podemos importar leite da Argentina, porque já existe uma proteção para o leite deles. Então é só fazer acontecer as mesmas medidas que valem para nós. Isso, se o governo quiser, pode começar a fazer amanhã. Então, país que tem subsídio não pode concorrer com o Brasil que não tem. De Brasília, Flávia Rabel. Obrigado, Flávia. Vamos dar uma olhada em, falar em negócios, vamos dar uma olhada na cotação do boi gordo, trazendo para você o fechamento de ontem, que consequentemente abre uns negócios nesta sexta-feira. Teve um feriadão aí, o dia foi mais calmo, mas hoje está aí a todo vapor. Então vamos dar uma olhada como é que foi o dia de ontem, como é que você começa o dia nesta sexta-feira. Lembrando que essa cotação é apurada pela Escola de Construiria. São preços para uma boiada comum à vista livre de furo rural e está na tela já os preços mínimos da região sudeste. Como eu adiantei, ontem foi um dia de total paradeira aí, né, feriadão. Então o dia foi de estabilidade total no movimento da Arroba. E você tem esses valores na tela aí. Destaque para a Praça Paulista, R$ 229,00, mesmo preço também praticado no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada como é que foi o dia lá no sul. Região sul também, estabilidade total, nem movimentação para cima e nem para baixo. E o oeste de Santa Catarina, mais uma vez, fica aí com o destaque com a Arroba cotada a R$ 234,00. Chegando aqui para o lado do centro-oeste, tivemos estabilidade também em Goiás e Mato Grosso do Sul. Campo Grande, aqui a capital de Mato Grosso do Sul, bem como as cidades aqui do estado, fecharam o dia com a Arroba cotada a R$ 224,50. Vamos ver como é que foi lá no Mato Grosso. Mato Grosso teve pouca movimentação também, né, estabilidade total. E a Arroba, diferentes números aí para algumas regiões, né. Então você vê a capital teve R$ 205,00 no fechamento, mesmo valor do sudeste. Norte fechou com R$ 200,00 no fechamento, né. E o sudoeste fechou o dia com a Arroba cotada a R$ 204,00. Vamos dar um pulo lá no nordeste agora para saber como é que ficam os preços por lá. Tivemos movimentação para baixo no fechamento de ontem, lá no oeste do Maranhão. Queda de R$ 5,00 no valor da Arroba. Por lá o dia fechou com a Arroba cotada a R$ 214,50. Mas em Alagoas o dia terminou com a Arroba cotada a R$ 239,00. Fechamos nosso giro pela região norte. A região norte teve movimentação ontem também para baixo. Queda de R$ 2,00 no valor da Arroba lá em Redenção no Pará. Apenas essa movimentação. O destaque fica aí para Paragominas, também no Pará, que fechou o dia com a Arroba cotada a R$ 224,50. Bom, e está em vigor desde o início deste mês o período de defesa da Piracema. Até o final do mês de fevereiro fica proibida a pesca de determinadas espécies de peixes em rios e lagos do país. Vamos saber os detalhes da Piracema em São Paulo com a participação do Gustavo D'Ângelo. Em 1º de novembro teve início o defeso da Piracema em duas bacias hidrográficas aqui do estado de São Paulo. A do Rio Paraná e a do Atlântico Sudeste. Durante o período a legislação estabelece algumas restrições para a pesca para assegurar a reprodução dos peixes e proteger a fauna aquática. No vídeo a seguir você vai ver o que é proibido e o que é permitido durante o defeso da Piracema. Vamos ver. Durante o período de defeso, a pesca de espécies não nativas, também chamadas alóquines e exóticas, tais como a curvina de água doce, tucunarés, porquinhos, oiúdos, pacucedê, apaiarias, essas são alóquines, ou seja, oriundas de outras bacias hidrográficas brasileiras. E as exóticas são como tilápias, bagra africano, híbridos e camarão gigante da Malásia. Todos esses são permitidos no período do fechamento da pesca, no período de defeso, porque elas não são espécies das nossas bacias. Portanto, elas podem ser pescadas, mas que o pescador não pode estar embarcado. Ele pode utilizar equipamentos como linha de mão, caniço, vara, como linete ou carretilha. No entanto, nesses casos, as regras específicas sobre a quantidade de peixe que pode ser capturado, como, por exemplo, a cota de captura para pescadores amadores e esportivos é de 10 quilos mais um exemplar, enquanto que não há limitação para os pescadores profissionais. Quem descumprir as normas pode responder por crime ambiental e também pagar multa. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Ângelo. É questão de consciência ambiental, respeitar esse período de Piracema faz toda a diferença. Bom, e tem notícias boas também para o mercado suíno. A República Dominicana anunciou nesta semana a abertura de mercado para a carne suína do Brasil. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, comemorou a decisão. Entre os diversos desafios enfrentados pelos suinocultores, o cuidado com a saúde intestinal dos animais é um fator chave para a produtividade. Bom, você viu que teve um contratempo aí, uma diversão da apresentação dos VTs. A gente vai corrigir aqui para trazer a informação certa para você, trazer a entrevista com o Ricardo Santin. E, quanto isso, a gente segue com o Bom Dia Produtor, destacando oportunidades de bons negócios. Final de semana está aí e domingo, às 14 horas, pelo AgroCanal, você vai conferir o leilão virtual EP Fazendas Reunidas. São 3.500 animais em oferta para cria, recria e engorda. Esse evento é realizado pela Ricardo Nicolau Leilões e tem convite. Eu queria convidar a todos os amigos da nossa família, a todos que já participaram da marca EP, a fazer bons negócios, a comprar qualidade, como nosso pai sempre ofereceu. O gado do leilão vai ser todo um gado de cria nosso, das matrizes da EP. Vamos disponibilizar qualidade, com volume de gado, com carinho e com muito amor e dedicação, que foi o que nosso pai ensinou a fazer e a gente está dando continuidade. Então, eu quero convidar a todos vocês para dia 5 de novembro, poder nos acompanhar, quem puder estar presente no evento, no almoço, na Crivale. E quem não, nos acompanhar pelo canal e fazer uma tarde bons negócios e dar umas risadas e lembrar do nosso velho pai. Tá aí então, só qualquer dúvida, né? Se quiser saber mais informações sobre a nossa agenda deste final de semana, está lá no portal spa1.com. Agora sim, vamos ver a comemoração do presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, em relação às boas notícias para a carne suína brasileira. A BPA celebra o anúncio feito pela República Dominicana de habilitação de novas plantas de carne suína para exportar para aquele país. Essa é uma decisão muito positiva, porque amplia o número de empresas que podem exportar para lá. Já havia empresas reconhecidas do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e agora também inclui empresas do Paraná, além desses outros estados já citados. Há também um fato que é o reconhecimento do estado do Paraná e do Rio Grande do Sul como livres de febre e oftose sem vacinação. Um status que já havia sido declarado para a carne suína pela antiga OIE já há bastante tempo e agora começa a ter efeitos comerciais, fazendo com que Rio Grande do Sul e Paraná também possam acessar mercados que antes eram só acessados por Santa Catarina. Por isso a gente tem que celebrar, festejar essa notícia que é muito positiva, agradecer ao ministro Carlos Fávaro, suas equipes técnicas que possibilitaram em negociações positivas, tem uma ampliação do número de várias plantas, mais de 30 plantas agora foram habilitadas nessa leva, fazendo com que o Brasil seja mais uma alternativa para a República Dominicana. Um país que produz 40 e poucas mil toneladas de carne suína, mas consome mais de 160 mil por ano. Isso faz com que haja um espaço para que os produtores brasileiros também possam ser alternativa para aqueles importadores e ajudar na segurança alimentar da Dominicana, ao mesmo tempo em que traz benefícios para a nossa cadeia de produção, para a indústria de distribuição de renda e geração de emprego aqui no Brasil. Sem dúvida nenhuma, uma ótima notícia. Eu lembro você de casa que lá no portal sba1.com também tem informações sobre esse assunto. 8 horas e 32 minutos, hora de intervalo comercial. Aproveite aí para conhecer empresas e serviços parceiros aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio e logo depois no próximo bloco você tem as previsões do tempo com a equipe do Agroclima. Vamos saber como é que fica o final de semana, o tempo e temperatura para este final de semana. Eu volto já. E já voltamos aí com a vinheta do Agroclima, anunciando que a partir de agora você fica com as informações de tempo e temperatura para a sua região durante este final de semana. Bom dia, Juliana Marques. Oi, Adriano. Bom dia para você e bom dia a todos. Com a formação de uma frente fria associada ao ciclone extratropical, a semana deve terminar com alguns alertas em diferentes estados do país. Fica o risco para chuva mais expressiva, além de temporais com ventos, raios e granizo, desde o Rio Grande do Sul até o Mato Grosso. No Sul, o ciclone mantém um alerta para vendaval com rajadas de até 90 km por hora, principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Pancadas de chuva também se espalham pela região com volumes expressivos e potencial para transtornos, especialmente nessas áreas em amarelo e vermelho. No Sudeste, temporais devem atingir São Paulo e Minas Gerais nesta sexta-feira, com a aproximação da frente fria associada ao ciclone no Oceano Atlântico. O maior volume de chuva deve ser registrado no Sul de São Paulo, não se descartando risco para transtornos, como erosão do solo e alagamentos. O mesmo sistema deve avançar de forma continental para o Centro-Oeste, gerando até pancadas de chuva, mesmo que rápidas e intercaladas com períodos de melhoria. Volumes mais expressivos podem ser registrados no Sul de Mato Grosso do Sul e também no Nordeste de Goiás, mas ventos, raios e eventual queda de granizo devem atingir toda a região. Em terras nordestinas, a semana deve terminar com novidades devido à possibilidade de chuva. Pancadas com volumes em torno de 20 milímetros podem ser registradas em grande parte da Bahia, também no Sul do Piauí e Maranhão. Nos demais estados, a condição de chuva ainda é muito pequena. Já no Norte, continua ali registrando pancadas de chuva, mesmo que rápidas. Volumes em torno de 30 milímetros são esperados entre o Acre, Sudoeste do Mar Amazonas e até mesmo em pontos no Sul do Pará e no Tocantins. Mas se engana quem pensa que o calor deve dar uma trégua devido ao tempo mais chuvoso. Pelo contrário, viu? Máxima de 33 graus em Lavras, 34 em Barra e muito calor entre o Mato Grosso e Pará, com máxima de 38 graus em Juruena e 39 em Taituba. Para o segundo período, entre o 8 e 12 de novembro, pancadas de chuva ficarão mais concentradas na região norte, com volumes que podem passar dos 30 milímetros ainda desde o Amazonas até o Tocantins. No Brasil Central, o tempo deve ficar mais seco durante essa janela, o que permite também os tratos culturais e o andamento do plantio. Volta a chover de maneira expressiva no Oeste Gaúcho, com volumes acima dos 50 milímetros, devido à chegada de mais uma frente fria. E agora chegou o momento de conferir quem participa conosco. Está no ar o Você no Agroclima. E hoje a previsão do tempo vai para o Abraão Neres e olha só a mensagem dele para a gente. Bom dia, moro em Serra do Ramalho, Bahia. Temos uma seca de aproximadamente nove meses. Queria saber quando chove por aqui. Por aí a expectativa é de retorno das chuvas neste mês de novembro, mas ainda de forma rápida e isolada. A chuva só deve engranar mesmo, de fato, em dezembro e janeiro, quando são esperados pouco mais de 380 milímetros de precipitação na cidade. Essa outra previsão aqui vai para o Ivanilton Guanais. Vamos ver o que ele mandou para a gente. Olá, bom dia. Quero saber a previsão de chuva para Canarã, na Bahia, para o final de outubro, início de novembro. Na sua cidade, não há muita expectativa de chuvas neste mês de novembro, viu? Pancadas muito isoladas ainda podem ser registradas com aproximação de uma frente fria, mas não são esperados volumes significativos. De modo geral, um tempo ainda seco e quente que deve prevalecer. E o Agroclima vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos e até segunda. Valeu, Julio. Um ótimo final de semana para você também. Bom, o final de semana também é bom para você, é tempo bom para você fazer bons negócios. A agenda da Conect Leilões retorna com força total neste final de semana. São dois eventos. No sábado, a partir das 14 horas, você acompanha pelo AgroCanal o 21º Leilão Fazenda Samambaia e Fazenda Sara. São 100 fêmeas, Nelore, pintado de vermelho e também de preto. E no domingo, é a vez do 5º Leilão Nelore Forte, dessa vez com transmissão do Canal do Boi, oferta de 80 touros avaliados e provados. E quem fala um pouco mais sobre essa oferta de Londrina é o nosso amigo Silvestre Marim. Dá uma olhada aí. E nesse final de semana tem rodada a dupla Conect Leilões e a gente começa no sábado com o Nelore Pintado, Fazenda Samambaia, do nosso prefeito Argemiro e Fazenda Sara, de Sebastião Regis Euler Cruvinel, direto de Rio Verde e Caiapônia para o Brasil. E a gente traz muita qualidade nesse leilão que começa no sábado, transmissão do AgroCanal. A partir das 13 horas, você é o nosso convidado especial. Você que está apaixonado pela raça Nelore Pintado aí, não pode perder esse evento, hein? Quer ver? Vou mostrar alguns lotes do nosso leilão. Vou mostrar alguns lotes do nosso leilão. Começa aí no lote 5. Coloca o lote 5, por favor. A gente começa já com a filha do Druso, né? Filha do Druso, prenha, pintada, linda, maravilhosa. Olha aí o tanto que ela é pintada, pintada de vermelho. Ela é Druso em vaca jaguar. É uma fêmea de agosto de 2020. É nessa bitola aí que a gente vai estar vendendo, tá certo? Quer ver mais uma? Coloca pra mim na tela agora o lote de número 7. Pode colocar o lote 7. Aqui a gente vem com a filha do Jamelão, da CA. E em vaca jaguar. Pintada bonita também, de vermelho. Essa é mais nova. Essa é de dezembro de 2021. 22 meses. É o tanto que ela é pintada, o tanto que ela é feminina. É nessa pegada aí, moçada. Esse leilão, pode colocar pra mim agora o lote número 16. Esse leilão é sábado agora, com transmissão do Agrocanal, a partir das 13 horas. Lembrando que o Agrocanal aí tá na Sky, tá certo? Canal 154, canal 554 também. Você é o nosso convidado especial. E aí, nesse leilão, nós vamos ter aspiração de grandes doadoras, preenheses, algumas preenheses também, de grandes doadoras do Argemiro e lá do Sebastião Provinel, da Fazenda Sara. Novilhas, matrizes, nessa pegada. Esse aí é o lote 16. Esse é o lote 16. Olha o tanto que ela é feminina também, jamelão com jaguar, ó. E a bezerra de 10 meses só. Olha o tanto que ela é bolada, o tanto que ela é carcaçuda, o tanto que ela é feminina, né? Tá aí, então, o lote de número 16. Aí, traz pra mim agora, por gentileza, o lote de número 12. Pode colocar o lote 12? O lote 12 é uma filha do 8464, que é jaguar. A gente acabou de ver a bezerrinha dela aí. Bezerra extraordinária, na pinta. Olha que bezerra linda, olha que bezerra feminina, né? Ela é 8464, marca CF. É uma fêmea jovem de abril de 2018 e muito bem parida. E muito bem parida. Parida e prenha do Eban, né? Parida e prenha do Eban. Olha o tanto que é feminina. Tá certo? Esse aí é o lote 12. E esse é o lote 12. Agora, traz pra mim, traz pra mim, a gente tem no leilão, nem parece, né? Nem parece. Traz pra mim aí o lote de número 48. Traz pra mim o lote 48. Você acredita que é PA? Mas aí é aquele negócio. É PA no papel PO de direito. Olha que fêmea bem bolada. Prenha do Eban, 34 meses. Linda, 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 maravilhosa. O tanto que é feminina, comprida. É uma race muito interessante. PA. É PA no papel PO de direito. Tá certo? E aí, coloca pra mim o lote de número 50. Coloca pra mim o lote 50. Mais uma fêmea de 2021. Prenha do Eban. Olha aí a qualidade dessa fêmea. É nessa pegada. E pra finalizar a apresentação, Dona Elore Pintado, Salmambá e Sara. Lembra que eu falei que é rodada dupla? Traz pra mim o lote de número 52. Aí é uma dupla. Rodada dupla. Veio uma dupla aí, tá vendo? Duas fêmeas PA. E é naquele batidão que eu falei pra vocês. PA no papel PO direito. Bem pintada. Muito harmônica as duas. Acessoria do nosso amigo. Mamédia Acessoria. De Velasco Acessoria. Marcelo Corrêa, Nelore Pintado Acessoria. E também a gente tem a Carvalho Acessoria no nosso leilão, tá certo? Então o leilão é esse que vai ser realizado. Anota na sua agenda pra não perder. Em sábado agora, dia 4, às 13 horas, transmissão do Agrocanal. E é lógico, você que não tem Agrocanal, você que não tá na Sky, a Sky é no canal 154 e no 554. Você que não tem a Sky, você pode acompanhar pelo YouTube da Connect Leilões e também pelo aplicativo. O Agrocanal, a partir das 14 horas também, ele vai tá na NET, claro, 122, na OITV, canal 143 também, tá certo? Então não perca a oportunidade de tá acompanhando o leilão da Fazenda Samambaia, que tá aqui. Eu falei pra você que era rodada a dupla. Agora, vem uma torama diferenciada, Nelore Forte, é forte até no nome. Meus amigos Luciano Delecab e Toninho Ked, traz pra você, ali de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, a quinta edição desse Leilão Zaço. Torama de primeira, transmissão Canal do Boi, a partir das 14 horas, é no domingo agora. Vou começar a mostrar uma torama pra você. Meus amigos, coloca na tela aí o lote de número 22. Pode colocar na tela o lote 22. Lote 22, toraço, toraço, do nosso amigo Nelore Delecab, do Luciano Delecab. É um filho do El Guapo, em voculo, 43 de bola, 943 quilos. Um bico, musculatura excelente, né? Linha de dor, sim, impecável. Ó a musculatura no posterior desse garrote. Um garrote bonito, um garrote harmônico, né? 27 meses ele tem, DK1 com 17,57 de índice. É nessa bitola aí, quer ver? Mais um, traz pra mim aí o lote 26. Enche a tela e traz pra mim o filho do Sherlock. 905 quilos, 41 de bola, né? 34 meses, história de dezembro de 2020. Olha a linha de dorso dele. Olha o umbico agido, olha a virilha baixa, musculatura no posterior. Luciano Delecab, tá de parabéns, hein? Que torama bruta, 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 bruta. Quer ver mais? Vou mostrar mais. Lote de número 35 na tela agora. Pode colocar o 35. 35 é mais um filho do Sherlock. É mais um filho do Sherlock, em vaca avesso, DK1 com 15 de índice. É um prateado, né? Explodindo testosterona, um bico agido. Excelente garrote. Sherlock em avesso, 775 quilos. 41 de bola. Traz pra mim agora o lote de número 38. Esse leilão é o Nellore Forte. Quem tá acompanhando a gente, Nellore Forte será realizado domingo agora, Canal do Boi, às 14 horas. Lote 38. É mais um Sherlock. É a bateria do Sherlock. Sherlock com triunfo. Esse touro abre o nosso leilão, tá? Esse touro abre o nosso leilão. Sherlock em vaca triunfo, lá da Camparino. 761 quilos com 40 de bola. DK1. Uma máquina. Uma máquina. Traz pra mim agora o lote 51. Traz o Boideia. Traz o touro Boideia. Aqui é Quarupi. Quarupi. Um touro também de... Aí a gente baixou a idade. Baixou a idade. 22 meses. 705 quilos. Branquinho, bonito, um bico agido, bom de musculatura. Pedindo vaca. Querê mais um? 55. Pode colocar o 55. Animais do Nelore Delecab, que eu tô mostrando pra vocês. Lote 55 é um B2887. Em vaca rambo. DK1 com 16.40 de índice. Aí, traz pra mim o lote 69. Traz pra mim o lote 69. Pode colocar o 69 na tela. Quarupi com o reino do dog. Zetado. DK1. Olha o volume de carne no posterior desse garrote. E um bico, hein? Bico agido, bom de carcaça. Estrutura. É isso aí. E aí, gente, do Luciano Delecab, eu vou trazer... A gente só tem um só. Só temos um touro só. E olha aí a cerejinha do bolo. A assessoria do leilão. É o nosso amigo Chiquitão. Quando ele esteve lá pra apartar os novos, os lotes, ele falou assim, eu vou trazer uma cereja do bolo. Se você pudesse, põe o 39 na tela. Pode colocar o 39. Aí, ó. Rapaz! Pra quem não sabe, Luciano Delecab, ele tem um gireleiteiro e brutô. E brutô. Esse touro, ele é filho do jaguar em vaca CA Paladino. Jaguar em Paladino. Esse touro é de setembro de 2019. Toraz! 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 Teve no meu escritório aqui ontem, Gustavo Garcia Cid. Eu mostrei esse touro pra ele. Você sabe muito bem que o Gustavo, a Fazenda Cachoeira 2C, é apaixonado por gir. Ele saiu daqui e falou, o touro é muito bom, Silvestre. Ele chegou no escritório dele, foi lá no aplicativo da BCZ e viu a genealogia dele. Ele falou, sabe por que esse touro é tão bom? Ele é fechado, Cachoeira. Ele é fechado, 2C, no seu pedigree. Então, tá certo. Olha que touro muito equilibrado. É um só. É um touro só. Nós vamos apresentar um exemplar de touro gir. Olha aí que qualidade. Que máquina esse reprodutor, hein? Que máquina esse reprodutor. Tá certo? Agora eu vou entrar na bateria do Nelore Forte, do outro participante do Nelore Forte, que é meu amigo Toninho Ked. Nelore Ked. Traz pra mim o lote 1. Pode colocar na tela o lote 1. Aqui a gente traz um filtro digital em vaca USP. Touro zetado. Digital com USP. Touro zetado. 22 meses. 648 risos com 32 de bola. E garrote que agrada. Branco, lindo, bom de umbigo, bom de ossatura. Virilha baixa. Pedindo vaca. Pedindo vaca. Tudo com andrológico. Tudo com registro definitivo. Atoramos de primeira, moçada. Traz pra mim agora o lote número 3. Pode colocar pra mim o lote número 3. Aí é um prateado arrumado. Zetado também. Digital com Sherlock. Olha essa máquina aí, ó. Olha essa máquina. Digital com Sherlock. 700 quilos. 38 de bola. Deca 1 com 21 pontos de índice. Olha como é que touro arrumado. Tem como não gostar de um touro desse, né? Tem como não gostar. Quer ver mais um? Vou mostrar mais um. Lote 5. Pode colocar pra mim o lote número 5. Lote número 5 é o filtro do veleiro em vaca USP. Veleiro em vaca USP. Tá na tela o lote 5. Deca 1 com 18.40. 22 meses. Dezembro de 2021. Olha que touro equilibrado também. Bom de umbigo. Virilha baixa. Bom de musculatura. Linha de dor. Barbeludo. Estruturado. Vai no leilão. Nelore forte. Domingo agora. A partir das 14 horas de transmissão. Canal do Boi. Anota aí pra não esquecer. E aí, o lote de número 6. Carandá da Matinha com o Sherlock. Garrote de 22 meses. Deca 1. 18.16 de índice. Lote de número 6. 18.16 de índice. Um garrote muito equilibrado. Excelente de carcaça. Muito harmônico. Linha de dor. Se impecável. Bom de musculatura. Garrote. Fala o que de uma máquina dessa? Bem avaliado pelo PMGZ. Torpedindo o VAC. Estação de monta começou. E é aí que você vai entrar. E pra finalizar a nossa apresentação. Traz pra mim o lote de número 10. Carandá com o Sherlock. Uma máquina. Olha, ó. Deu pra ver a abertura de peito dele? Deu pra ver? Deu pra sentir a carcaça da criança? É... 38 bolas. 702 quilos. Deca 1.16.32. É o IAB-CZ. Olha que toraço também. O Nelore Ked traz pra você. Gente. Então. É nessa pegada que é o Nelore Forte. Eu apresentei a bateria do Delecavi. Do meu amigo Luciano Delecavi. E apresentei também agora. Os touros. Lá do meu amigo Toninho Ked. Nelore Ked. Tá certo? Então. Rodada dupla desse final de semana. Dois grandes eventos. Que a Conect Leilões leva pra você. Então recapitulando. Recapitulando. No sábado. Pelo AgroCanal. A partir das 13 horas. Fazenda Samambá e Fazenda Sara. Traz pra você o que tem de melhor. Nelore Pintado. A gente vai ter aspiração. A gente vai ter. É... Fêmeas PO. Várias fêmeas PA. Também no nosso leilão. Então pra quem gosta do Nelore PA. Nelore Pintado. E quer começar no Nelore Pintado. Você vai conseguir comprar uma base muito boa nesse leilão. Leilão que é sábado a partir das 13 horas no AgroCanal. E aí. No domingo a partir das 14 horas. Tem Nelore Forte aí com muita qualidade. Eu acabei de mostrar pra vocês. A qualidade desses touros também. Tá certo? Então canal do Boi. Nelore Forte. Luciano Delecavo. Antônio Ked. Toninho Ked. Traz pra você uma Torama. 80 touros. De arrancar o pica-pau do oco. Tá certo? Então tá feito o convite. Não percam. Dois eventos. Nesse final de semana. Sábado e domingo com a Conecte Leilões. Contamos com todos vocês. Mais informações. Acesse o site da Conecte Leilões. Conecteleilões.com.br. Vai estar tudo lá. Todas as informações pra vocês. Tá certo? Devolvo aí pra vocês em Campo Grande. Muito obrigado. E contamos com todos vocês. Se conecte aqui. Não perde esses eventos não. Valeu Silvestre. Obrigado pela sua participação. Sucesso por aí. 8 horas e 53 minutos. Hora de intervalo comercial por aqui. E no próximo bloco. Você vai conferir mais detalhes sobre o trâmite do Marco Temporal. Onde a bancada ruralista se prepara para derrubar os vetos impostos pelo presidente Lula. Eu volto já. 8 horas e 55 minutos. Já estamos de volta. E trazemos informação agora do tempo lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Neste momento tem o céu claro. Previsão de hoje na cidade deve ser de sol com algumas nuvens. O volume de chuvas previsto é pequeno. Apenas um milímetro. E a temperatura máxima deve oscilar. Aliás, a temperatura deve oscilar entre a mínima de 26 e a máxima de 32 graus. A bancada ruralista no Congresso se prepara para derrubar os vetos do presidente Lula ao projeto de lei do Marco Temporal das Terras Indígenas. Uma data provável para a votação já foi definida. Confira os detalhes na reportagem. O projeto do Marco Temporal aprovado na Câmara e no Senado define que as terras indígenas só poderiam ser demarcadas na data da Constituição de 1988. Entendimento contrário do Superior Tribunal Federal. O projeto de lei aprovado no Congresso prevê esse Marco, mas foi vetado pelo presidente com argumento de que fere a decisão da Corte Superior. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária disse nesta semana que a bancada do agro vai derrubar o veto e que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, promete colocar em votação já na semana que vem. O governo nos chamou para uma conversa sobre o Marco Temporal, tentando propor uma negociação de algum meio termo nisso, propondo inclusive trabalhar num projeto de lei e tal. Isso já passou. O tempo já foi para esse tipo de negociação. Apresentar um projeto de lei para tratar de Marco Temporal era só não ter vetado o nosso, que já estava resolvido. O governo sabe que nós temos os votos para derrubar o veto e isso que tem gerado preocupação, porque a decisão do STF e o veto ao nosso projeto fez com que o problema caísse no colo do presidente da República, que ele precisa jogar para o público dele a questão das demarcações. não tem dinheiro para pagar as indenizações prévias que são exigidas pela decisão do Supremo e a lei aprovada foi vetada. Então, não há solução e não há consenso nesse sentido. Fazer uma proposta agora, que já foi votada a lei, que nós já ganhamos nas duas casas, que já houve veto, que já foi decidido na Justiça. Então, eu acho que já passou o tempo disso. Por isso, nós vamos manter a nossa estratégia, vamos fazer a votação no dia 9. O compromisso do presidente Rodrigo Pacheco conosco é pautar no dia 9 os vetos. Próxima quinta-feira, lá nós vamos votar e derrubar esses vetos. E, em paralelo, a PEC 48 no Senado e a PEC 132 na Câmara para constitucionalizar o assunto. Uma proposta de emenda constitucional sobre o tema também está tramitando no Senado Federal. De Brasília, Flávia Rabelo. Ainda falando sobre o Marco Temporal, nós vamos conversar agora pela internet, ao vivo, com o advogado e professor do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, o Francisco de Godói Bueno. Bom dia, Francisco. Prazer recebê-lo aqui no Bom Dia, Produtor. Bom dia. É uma grande satisfação nossa do IBDA poder participar do seu programa. Estamos à disposição de sua audiência. Legal. Bom, o STF considerou inconstitucional o Marco Temporal. Já o Congresso aprovou o projeto que mantém o marco de outubro de 1988 e o presidente Lula vetou parcialmente. Quais vetos estão em desacordo com os interesses da classe produtora rural? Bom, o veto que foi feito foi quase total, né? Acho que os principais pontos que eram objeto da discussão, que era trazer um novo regramento, recuperar aquele regramento que foi estabelecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal em julgamentos anteriores, tudo isso foi vetado e por isso que eu acho que a Frente Parlamentar, como mostrou a reportagem, firmou uma posição muito efetiva no sentido de buscar a derrubada integral desses vetos e realmente não tolerar essa repactuação do acordo político ou, pelo menos, da vontade da maioria da população, que é criar regras que estabilizem o conflito no campo. É, a gente está mais do que nítido e claro que a gente está vendo nessa questão que está acontecendo no Brasil, nessa polarização política, virou uma queda de braço aí entre os poderes em Brasília. Qual o tipo de prejuízo que isso traz para todo esse processo? Eu acho que o principal prejuízo é o prejuízo da segurança, né? Então, o que foi esse processo do marco temporal? Havia grandes conflitos fundiários que se tratavam por essa questão da demarcação de territórios indígenas, especialmente porque havia uma certa cooptação de setores da sociedade, de instituições públicas que tratam da agenda indigenista, por setores da sociedade que não respeitam a propriedade privada. E essa cooptação não há conflitos fundiários. O Supremo Tribunal Federal achou que estabeleceu diretrizes que pregam a ideia para que tinham efetivamente posses estabelecidas para aqueles indígenas que estavam no local e que têm direito ao seu território demarcado, homologado, mas, ao mesmo tempo, criou uma regra que era o marco temporal que evitava a criação indiscriminada de novos territórios indígenas e que, com isso, geravam essa insegurança e esse conflito no campo. ao Supremo mudar a sua própria jurisprudência, trazer novos... por novos ministros, o ministro Fachin, que trouxe um novo voto condutor, que inovou totalmente na nossa estrutura jurídica. Esse conflito voltou a acontecer e voltou a preocupar os produtores e os proprietários rurais que passaram a ter os seus títulos de propriedade na Berlinda. O Congresso agiu muito bem, agiu rápido em retomar regras claras, objetivas, critérios objetivos para impedir a demarcação indiscriminada de territórios indígenas e, por isso, a derrubada dos vetos dessas regras é muito importante. Doutor, há a diferença entre o que ocorreu na Reserva Raposa Serra do Sol, lá em Leste Serra do Sul, lá em Roraima, e o que pode acontecer após a decisão do STF e dos vetos do presidente? Em primeiro lugar, é importante uma lembrança de que, lá na Raposa Serra do Sol, diversos produtores rurais, os famosos arrozeiros, se estabeleceram com suas famílias, criaram vidas, histórias por lá e acabaram expulsos daqueles territórios. Isso foi terrível, é um caso dramático do desenvolvimento brasileiro. Hoje, o Estado é dependente da produção de outros Estados, ele podia ser exportador líquido, inclusive para o exterior. Então, nós esperamos realmente que o Brasil possa ter aprendido com esse caso para não repetir a drama da Raposa Serra do Sol, atestado que luta para se desenvolver. Por outro lado, acho que houve um ativo importante do Supremo Town de compreender em loco a discussão. Houve várias audiências públicas, houve inclusive inspeção judicial que permitiu aos ministros do Supremo criarem uma percepção melhor em loco do que estava acontecendo e criarem regras novas para evitar que aquele desastre voltasse a acontecer. Essa é a nossa preocupação. Neste julgamento que ocorreu neste ano, infelizmente o Supremo Tribunal Federal agiu pela filosofia, pela teoria, não foi em loco verificar a situação específica dos casos que estavam sendo impactados e o caso em repercussão geral pode ter, se mal aplicado, se mal interpretado, consequências novamente dramáticas e catastróficas. Estamos hoje no dia 3 de novembro. A próxima reunião para decidir esse assunto será no dia 9 de novembro, a data que está prevista. O senhor acredita que até lá possa haver alguma mudança nesse percurso aí? Ou realmente existe a chance da derrubada dos vetos do presidente? Eu acho que o mais provável é sim a derrubada dos vetos. O Congresso Nacional aprendeu durante o último governo que muitas vezes é preciso para a manutenção da vontade democrática do Congresso Nacional a revisão dos atos discricionários do presidente da República. Acho que esse é o funcionamento adequado do sistema de pesos e de contrapesos da nossa democracia, de uma certa maneira o presidente tem sim o poder discricionário ou fundamentado de fazer o veto e o Congresso tem o poder de revisar os vetos. Assim como a minoria tem direito, eventualmente, de ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade, se eventualmente entender que partes desse projeto de lei aprovado ou da lei, em algum lugar, sejam incompatíveis com a Constituição. Então, na verdade, a consequência disso é que o conflito se mantém, a insegurança jurídica se mantém, o produtor, o proprietário rural, continua com bases muito pouco sólidas para a segurança do seu direito de propriedade, isso porque houve um interesse muito forte de um segmento importante da sociedade em rever as regras que estavam cristalizadas após o julgamento da Raposa Serra do Sol. É um episódio triste para a estrutura jurídica do sistema fundiário brasileiro, mas que certamente o Brasil vai conseguir resolver com democracia coletiva, das partes envolvidas. É um processo que vai continuar, infelizmente, por mais algum tempo. Diante dessa insegurança jurídica toda trazida para o setor do agronegócio, representada por esse embrólio todo, como o pecuarista ou agricultor que está acompanhando o Bom Dia nesse momento pode se resguardar sobre essas desapropriações? Olha, eu preferia ter uma notícia melhor, que o produtor pudesse se focar na sua atividade fim, que é a produção agropecuária, no cuidado do seu rebanho, agora estamos em época de plantio, mas o que a gente tem visto é que o sistema institucional tem criado custos de transação importantes para a atividade agropecuária e que, por isso, o produtor, além de produzir, ele precisa se capacitar para gerir melhor o seu patrimônio, gerenciar riscos na área fundiária, gerenciar riscos na área ambiental, gerenciar os riscos atinentes ao cumprimento da função social da propriedade, porque o direito de propriedade em si, como aquele poder pleno que se tem sobre os imóveis, ele está em cheque e, por isso, é muito importante que o produtor possa se informar sobre isso, se organizar individualmente, conhecer a realidade da sua propriedade, a origem da sua propriedade, do seu título de propriedade, documentar a sua posse, ter pronto um dossiê da propriedade, ter atualizado os seus cadastros junto aos órgãos fundiários, ambientais, fazendários e, com isso, realmente fazer uma gestão da sua propriedade, do risco da sua propriedade, de maneira tão profissional, tão efetiva, como ele faz a gestão das suas atividades operacionais da sua produção. Muito bom. Bom, essas demarcações também denunciam aí uma tragédia, pelo menos a gente quer que isso não aconteça, mas estamos em vias de ver isso acontecer no campo. No caso de uma propriedade, onde não há o processo em andamento, se for invadida, como a propriedade deve agir? Bom, a primeira orientação que nós temos que dar é que o tempo é o fundamental, quer dizer, a reação tem que ser imediata, tem que ser pronta. E para que a reação seja imediata, pronta, é necessária a articulação com os sindicatos, associações, é preciso que o produtor esteja organizado e mobilizado. É muito importante a atuação conjunta dos produtores. É um momento de dificuldade que o produtor precisa se unir, fortalecer as suas entidades, fortalecer os seus sindicatos, fortalecer as suas associações para que elas possam auxiliar no caso de uma invasão. É claro que buscar assessoria especializada para poder acionar as autoridades prontamente, a gente tem visto casos recentes em que os governos estaduais têm manifestado claro posicionamento no sentido de tolerância zero às invasões. Recentemente, inclusive, por iniciativa dos parlamentares da CPI das invasões de terra, especialmente o ex-ministro Ricardo Salles, houve o lançamento da Frente Parlamentar Invasão Zero. E o produtor rural deve buscar se informar dessas iniciativas para que se amanhã tiver algum evento seu ou do seu vizinho, todos possam agir conjuntamente para que haja essa reação imediata. e não permitir que conflitos fundiários se estabeleçam ou se perenizem no tempo. O pior que pode acontecer é não se conseguir uma retomada imediata na propriedade, permitir a consolidação das invasões, porque isso vai criando dificuldades e tornando a situação ainda mais dramática e mais difícil de se resolver. Doutor, quando o proprietário não concordar com o valor estipulado pelo governo para essa indenização, como que ele deve agir? E o governo tem dinheiro suficiente para bancar esses processos? Evidentemente que não. O governo normal tem conseguido dinheiro para pagar suas contas ordinárias. E mais do que isso, acho que é importante dizer que o que ficou estabelecido no julgamento do Supremo Tribunal Federal é que a indenização será uma exceção. A regra estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal seria o reassentamento de produtores situados em territórios indígenas. Por isso, eu posso dizer com tranquilidade que é improvável a tese da indenização. A tese da indenização é uma tese quase que conceitual e que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal sem lei que prevaleça, que estabeleça isso e sem um procedimento para que haja efetivamente a indenização e a desapropriação. Por isso, eu realmente não acredito nessa indenização. Acredito, sim, que essa foi uma colocação no julgamento que é um verdadeiro engodo para reduzir a resistência política quanto ao resultado do julgamento. Infelizmente, o que tem acontecido é que proprietários rurais e produtores rurais que são afetados pela demarcação de territórios indígenas têm uma dificuldade muito grande para serem reassentados e dificilmente serão indenizados. Doutor, para a gente encerrar, então, estamos com um pouquinho de tempo ainda, eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para o telespectador aqui do Bom Dia, Produtor em relação a todo esse embrólio. Bom, acho que a principal mensagem é que, em primeiro lugar, é de atenção. Como eu disse, acho que nós vivemos uma situação de crise do direito de propriedade. Foram vários julgamentos que aconteceram recentemente no Supremo Tribunal Federal. Há uma evolução da jurisprudência que é realmente dramática para preservar o direito de propriedade. A boa notícia, por outro lado, é que nós temos, sim, entidades como a própria Frente Parlamentar, temos parlamentares envolvidos nessa causa e mobilizados nessa causa. Por isso, acho que o principal recado nesse momento é que realmente o produtor possa dedicar uma parte do seu tempo, nós sabemos que o tempo hoje é quase que integralmente dedicado às atividades operacionais para o incentivo ou para esse gerenciamento de riscos, que não são riscos diretamente da propriedade, mas são riscos institucionais e que realmente precisam ser gerenciados com investimento nas entidades, com participação nas associações, com participação nos sindicatos, com participação, com apoio às atividades da Frente Parlamentar da Agropecuária, para que realmente a gente possa passar por essas turbulências, criando um novo regulamento, um novo regulamento institucional que privilegie realmente a segurança jurídica, a propriedade privada, o que não é só necessário, como é possível se fazer no Brasil. Felizmente, nós temos um país com uma democracia consolidada, nós temos instituições fortes e é preciso confiar nas instituições, porque elas são a solução possível para esse problema, para que realmente a gente possa ter mais segurança jurídica no campo. E eu tenho real convicção de que nós estamos melhorando nesse sentido, a começar pela consciência dos problemas e com isso buscando soluções efetivas para que o produtor possa ter a sua propriedade garantida, se organizar, produzir mais, trabalhar mais e com isso gerar o grande benefício econômico e social que o setor tem gerado para a sociedade brasileira. Legal, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Muito obrigado a todos os seus espectadores e a vocês também. Valeu. Seguimos por aqui com o Bom Dia Produtor trazendo para você agora, a semana está chegando ao final, se você não aproveitou ainda, dá tempo nesta sexta-feira ainda, de você aproveitar as ofertas dos touros da semana. Toda semana o Genética BR elenca cinco touros que você tem ao longo de uma semana condições especiais para adquirir semen desses animais. Confira aí os destaques desta semana. E vão prestando atenção, não, meu amigo, porque o Genética BR essa semana traz cinco reprodutores excepcionais que são os touros da semana. Vamos começar com ele, um grande trabalho da Agropecuária Celeiro, Elfo Fibre da Celeiro. Dá uma olhada desse filho do Hassan da Santa Anice, um touro que vem colocando muito marmoreio. É excepcional esse garrote. Garrote que traz uma produção fantástica para carcaça, para carne de qualidade, Agropecuária, Celeiro, Celeiro Carnes. Garapo da São Lucas, olha o segundo touro para você, que espetáculo, hein? Que espetáculo desse criatório excepcional que é o criatório da São Lucas. Garapo da São Lucas. Vamos para a Vera Cruz? Eficiente FVC, Fazenda Vera Cruz. Dá uma olhada a magnitude desse reprodutor. Excepcional. Excepcional. Vai prestando atenção porque até domingo eles estão à disposição para você. Dá uma olhada. Olha o grande remanso o pônico, o lote número 2 do Genética BR. Excepcional, filho do remanso Rick, pai de grandes touros de central. E vamos finalizar os touros da semana dessa semana com o pai do pônico que é o grande remanso Rick, o filho do Quark da Colonial, sangue do Zé Fé que é a vida na nona que é ramo da Mundo Novo. Então, dá uma olhadinha no que nós temos para você porque realmente essa semana o Genética BR especial ele está diferente. Agora, lembra da nossa regra e qual é a regra, Gabriel? É muito simples. Mínimo de 200 doses por compra e máximo de 100 doses por reprodutor. Não perde não. E o mês de novembro começando hoje traz aí uma agenda recheada de grandes oportunidades de negócio para você aqui na nossa programação. Inclusive, destaco que o Canal do Boi transmite no dia 9 de novembro às 6h15 da tarde horário de Brasília o leilão virtual João 600 Fazenda Talita. São 70 touros e 7 novilhas Nelore em oferta. A realização desse evento é da Central Leilões. E mais uma vez, eu tenho a grata satisfação de receber aqui no Bom Dia e bater um papo com o João 600 que está em Tupã no interior de São Paulo e vai trazer mais informações sobre esse remate. Mais uma vez, bom dia, João. Prazer recebê-lo por aqui. Bom dia, Adriano. Bom dia, Canal do Boi. Bom dia, programação aí. É com satisfação que nós voltamos a lente do Canal do Boi. Pode dizer que ontem aqui nós estamos com um tempo aqui que teve muita chuva e começou-se as filmagens ontem. Nós já temos aí alguns lotes já filmados e é o que a gente vem falando. Eu falo que é um Nelore diferente, é um Nelore ímpar onde nós conseguimos fazer aí um Nelore com um traseiro grande, as carnes nobres são de grandes volumes as peças e isso vai transmitir essa genética a toda a bezerrada que esses touros vão produzir. É um Nelore que nós trabalhamos muito nele com uma grande assessoria do Walter, do pessoal da AWS para conseguir fazer com que nós tivéssemos aí um fenótipo de um touro que era o touro ideal e com a rostucidade do Nelore. Você vê que são animais que têm longe de vida, animais que têm que se privilegiar muitas peças nobres e isso fatalmente vai transmitir. Eu falo, Adriano, que a hora é agora de se entourar o gado, de se fazer bezerro. Nós estamos praticamente no fim do ciclo da pecuária onde é de baixa e daqui a dois anos não vai ter bezerros. Muita gente saiu do segmento, então está na hora de se comprar touro, está na hora de se enxertar as movilhas, está na hora de se procurar uma genética diferente e se fazer um touro de piso e é isso que nós propusemos. E eu quero dizer que quando nós se propusemos a criar o gado, o touro, fazer o touro nosso para utilizar em nossas fazendas, isso aí nós passamos por um grande período até chegarmos aí nos animais que hoje o mercado quer e que todo fazendeiro, no nosso caso, que a gente utiliza em nossas fazendas, queremos. Você vê, se você olhar as imagens aí, você vê a profundidade que esse animal tem. Ele ganha de qualquer europeu, de qualquer profundidade, o tamanho das peças e o grande volume das peças nobres. onde nós vamos demonstrar os animais que serão levados ao pregão. E quero dizer ainda o seguinte, no dia 9, o pessoal da região aqui, dada a grande audiência do seu programa e do Canal do Boi, o pessoal aqui de toda a região está ou de longe, mas está convidado para comparecer no dia 9, lá no ponto de encontro nosso na Cachaçaria, aqui em Tupã, onde nós vamos poder visualizar de lá o leilão, participar do leilão e dar lances do leilão. e além de ter ainda o próprio Canal do Boi. E para mim seria um motivo de... Eu estou muito contente este ano, porque uma coisa é quando você se realiza o que você propõe a fazer. E de fato, até a gente está surpreso com a qualidade, o volume e o ganho de peso que teve esses animais, fruto desse acasalamento totalmente dirigido. Muito legal, João. A gente está vendo os animais desfilando, sem dúvida nenhuma, é um racial que impressiona, é uma beleza. E a preocupação com esse biotipo frigorífico, que você destacou bem, são animais bonitos que se destacam pelas características fenotípicas e genotípicas, mas sem esquecer o que realmente paga a conta, que é o volume de carcaça e tudo isso. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre as qualidades que estão presentes nesse gado, para o pessoal de todas as regiões do Brasil entender esse conceito que você falou agora, que agora é o momento certo de você fazer investimento numa genética para aproveitar o bom momento do próximo ciclo pecuário. Eu digo o seguinte, Adriano, que o boi, o bezerro, estou falando que a gente utiliza, primeiramente, eu quero dizer que por que a gente está valorizando tanto esse Nelore da JS, que é um Nelore diferente, é um Nelore que veio de encontro ao que eu, como produtor, nas fazendas nossas, nós queríamos esse animal e nós conseguimos fazer. O que é? Você vê, nós estamos desmumando os bezerros pesados, as fêmeas são extremamente férteis, pesadas, e cada vez mais a geração que se passa, nós temos uma qualidade melhor. Você vê que, hoje, esse é o garrote ideal que a gente quer, o touro ideal que a gente usa. Agora, por que investir agora? Você vê, principalmente aqui no estado de São Paulo, na nossa região, e no mesmo Mato Grosso, quantas pessoas, com essa baixadinha que deu na roupa, mas já está se valorizando, saíram da cria. Quantas pessoas... Então, o momento é agora, não pode a pessoa, quando agora, daqui dois anos, quando o bezerro estiver valorizado, ele voltar, ele perde o time, ele tem que voltar agora, agora é a hora, de se entourar, agora é a hora de se colocar. Por quê? Porque esse boi vai estar pronto para o frigorífico daqui a dois anos e meio. Então, nós temos que entourar em 2025, 2024, ano que vem, que já começa a subir grande essa roupa, você vê o que vai acontecer. Não vai ter bezerro competente. Então, nós vamos chegar, não pode ir sempre na mão. Se você não pegar e se projetar para você conseguir ter um produto na entre safra, e quando ninguém tem, é aí que você ganha. E o produto para você ter, o touro ideal, o touro que dá as carnes nobres, o touro que te dá o bezerro pesado e precoce, é esse material genético que nós estamos oferecendo de produtor para o produtor, para todo o Brasil. Por isso que eu falo, olhe bem, você analisando, olhe os poupões que tem, que eu chamo, o traseiro, a carne nobre desses animais, o volume de carne, o comprimento que ele tem, você está entendendo? Todos eles com o imbigo corrigido. É boi para trabalhar no Brasil inteiro. Muito legal. João, vou pedir para você falar um pouquinho das condições comerciais desse leilão. Certo. Esse leilão vai ser feito como comumente o mercado já absorve, tem frete grátis para todo o Brasil. Hoje nós vamos dar um desconto de 8% à vista, certo? Ou em 30 pagamentos. 2 mais 2, 5 dupla e o restante simples. Quer dizer, é uma facilidade para o mercado inteiro adquirir um produto dessa natureza. E o que eu peço a todo produtor, a todo amigo meu pecuarista que está ouvindo, não compre 10, compre um touro, separa um lote de nuvilhas e coloca, e você vai ter que colher o bezerro diferente. O bezerro de volume de carne, o bezerro precoce, o bezerro que vai te dar ganho de peso e todos os teus vizinhos vão estar olhando uma quibeserrada diferente. Por isso que eu falo que o Nelore JS é o Nelore JS é o Nelore JS e todos os meus amigos pecuaristas para participarem e adquirirem um produto desse para ter um touro nessa envergadura em sua fazenda. Com isso você vai ter lucro e você vai ter uma precocidade, uma bezerrada diferente em sua fazenda. Vem aí! A última oferta de genética CFM em 2023! Leilão virtual de touros Nelore CFM Dia 6 de novembro às 18 horas Estarão à venda 250 touros Nelore CFM de alta qualidade de saúde genética Todos com CEIP Exame andrológico e DEPs assistidas por Genômica Leilão virtual de touros Nelore CFM Última oportunidade do ano 6 de novembro segunda-feira a partir das 18 horas horário de Brasília Realização Central Leilões Transmissão Canal do Boi Está aí eventos que movimentam a nossa agenda de leilões E fazendo parte das comemorações dos 50 anos da Embrapa um evento mostrou para a população da região norte do Mato Grosso os sistemas integrados de produção agropecuária em um shopping lá de Sinop Valdir Pacheco acompanhou No ano de comemoração dos 50 anos da Embrapa foi realizada uma apresentação para a população do norte de Mato Grosso como a pesquisa agropecuária impacta no dia a dia de cada brasileiro A Embrapa Agro Silvio Pastoril realizou no shopping Sinop uma amostra dos sistemas integrados de produção Foram três dias de muito conhecimento onde a equipe de analista assistente técnicos e pesquisadores da Embrapa apresentou ao público algumas inovações tecnológicas que impactam diretamente na produção e consumo de alimentos fibras e bioenergia Dentro das comemorações de 50 anos da Embrapa que foram completas em abril desse ano cada unidade da Embrapa está promovendo algum evento localmente Aqui em Sinop nós preferimos ao invés de fazer um dia de campo alguma coisa que já é o nosso dia a dia a gente já faz o produtor rural já conhece a Embrapa já sabe o trabalho a gente quis buscar outro público vamos falar com o público urbano vamos mostrar para eles o que esses 50 anos da Embrapa representam no dia a dia muitas vezes a gente vai no supermercado está na nossa mesa a gente não faz ideia que tem uma empresa pública de pesquisa que ajudou a contribuir com aquilo ali com aquele alimento então a ideia nossa é aproximar do público urbano e mostrar como que a pesquisa agropecuária está influenciando o nosso dia a dia e ainda muita gente desconhece a agricultura acha que é pouco tecnológica a agricultura e a pecuária e tem muita tecnologia tem muito conhecimento por trás de um grão de arroz que a gente come de um grão de feijão tem muita tecnologia então a ideia é trazer mostrar isso para as pessoas e também com um olhar de curiosidade a gente trouxe uma diversidade de feijões por exemplo milho roxo milho vermelho que a gente não está acostumado a ver e usando isso como mote para a gente falar de melhoramento genético como que foi importante a conquista do cerrado a tropicalização da soja o trigo que está vindo agora mostrar para essas pessoas como que a pesquisa influencia nisso e gera consequência para a nossa vida depois uma tecnologia que chamou muito a atenção dos participantes foi a realidade virtual onde foi possível fazer um tour numa propriedade rural pelos sistemas integrados de produção essa é uma novidade que a gente tem feito dentro de um projeto nosso de divulgar o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta que é um sistema complexo é difícil da gente explicar e aí nós fizemos um aplicativo de realidade virtual a pessoa coloca o óculos e ela faz um tour por uma fazenda e conhece um pouco não só da ILPF como também de outras tecnologias sustentáveis a gente fala de fixação biológica de nitrogênio a gente fala de plantio direto e para quem é da área já é interessante para quem não é é muito mais a criançada fica muito curiosa pela realidade virtual em si e acaba conhecendo um pouco da tecnologia é engraçado ver como que a tecnologia avança e como isso pode ser produtivo para a gente nos trazer mais conhecimento mais informações ajudar a propagar conhecimento de uma área que geralmente a gente não para para estudar quando a gente não é da área em si é tudo meio 3D assim daí você mexia sua mão dava para acessar o caminhãozinho da fazenda muito divertido achei muito legal teve um sistema que falaram que os bois ficam debaixo das árvores porque daí eles ficam melhores assim para a venda também algumas coisas reprodutivas do boi eu gostei muito de ver o mundo por outra perspectiva e eu gostei de ver sobre o solo falava sobre a raiz das plantas sobre a erosão na infiltração da água achei muito legal pelo interesse que nós observamos aqui desde crianças menores até pessoas pais, avós pessoas de diversas áreas principalmente fora do agro a gente considera que o interesse pelas tecnologias da Embrapa foi primeiro uma surpresa pela quantidade de tecnologias que a gente às vezes não se dá quando com arroz com feijão tem anos de pesquisa e ao mesmo tempo que essa grandeza que é o nosso que o agro está próximo o agro está na nossa dispensa o agro está no nosso dia a dia no arroz no feijão no almoço no jantar no café da manhã e que outras coisas existem além do agro também existe muita tecnologia principalmente dos drones que foi uma das atrações digamos assim em que esses equipamentos e outras tecnologias podem realmente nos auxiliar no dia a dia ou melhor vamos dizer resultar em benefícios no nosso dia a dia Nesse NOPE no norte de Mato Grosso Waldir Pacheco Obrigado Pacheco obrigado a você de casa também pela companhia tenha um excelente final de semana mais informações você tem lá no portal sba1.com até segunda tchau tchau